Olá, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe aqui na FIJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Medalha do Mérito Industrial. A premiação, que foi criada em 1965, é destinada a personalidades que desempenham um papel fundamental para ajudar a indústria do Rio de Janeiro. Em todo o país, acontece a Semana Nacional de Educação Financeira. Neste período, são realizadas diversas ações para ajudar a planejar o orçamento e evitar dívidas. Quase 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. 40% da população adulta está nessa situação. Os maiores endividados têm entre 30 e 49 anos. Renegociar a dívida é o melhor caminho para sair da situação. Legenda Adriana Zanotto